Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs para o canal e dessa vez eu estou aqui no Dress To Impress para gravar o desafio vestindo o tema contrário neste jogo, gente! Meu Deus, já vai te dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguindo em todas as redes sociais e bora lá então começar porque a gente já está em uma partida. Aqui ó, o tema é abóbora, é algo do tipo, tipo Halloween, sabe? Então eu vou fazer um tema bem nada a ver, tipo assim, gente, eu vou fazer um rosa, vou fazer uma Barbie Um tema contrário, eu vou fazer Natal, pronto, achei! Um tema contrário de Halloween e Natal, vai ser isso galera! Nossa, o povo vai achar assim, nossa, daí não... O que ela está fazendo neste jogo? Ai, tem que comprar, não quero comprar, tá doido? Ah, eu tenho VIP! Olha lá, mano, dava para eu fazer um negócio verde, laranja, bem Halloween! Ai, que raiva! Que raiva! Mas tudo bem, né? A gente tem que fazer tema contrário Então eu vou bem fazer Natal, mas o que seria Natal aqui galera? Porque sinceramente está meio complicado de encontrar algo de Natal Já sei, já sei, já sei, já sei, deixa eu ver um... Algo do tipo aqui, pera... Ah, bonitinho, bonitinho Ai, ó, um casaco Nossa, mas aí buga! E eu quero esse casaco Então, ô Jesus, onde é que tira a roupa? Ai, é aqui, eu já estou esquecendo já E se eu usar esse daqui? Ai, melhorzinho, mas... Não me agrada, não Não, não me agrada, não Ah, deixa eu ver... Ai, galera, eu não sei Não, não está ficando boa essas roupas Ai, socorro! Ai, socorro mesmo Não, não quero Não, não ficou bom Ai, gente, eu não sei Eu não sei de mais nada Não Hum... Gente Sinceramente Ai, vai ser esse mesmo Gostei? Não Mas vai ser Entendeu? Ai, cabelo Você tem um cabelo natalino? Tem como colocar cor? Paleta Tem Vou colocar esse daqui Mas não sei se eu gostei desse cabelo, não Ah, 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 ah Ahn... Já sei Vou colocar esse daqui, ó Aham Eu também não gostei Mas é que, tipo É por causa da cor, sabe? A vibe e tal Entende? É isso Aí, ó, uma bolsa Uma bolsa vermelha, né? Vamos começar a maurese Ai, gente, não gostei desse cabelo Mas vai ter que ser Aí, a bota é essa mesmo Entendeu? Vamos botar a bota Aí De face Ahn... Ai, gente, vai ser essa mesmo Não tem muito o que fazer A unha Ah, a unha já tá vermelha Ótimo Ótimo Que mais? Que tem? Ahn... Ah, essa daqui também não tá muito mais não, ó Ahn, não sou só eu Ahn... Ai, eu não sei Vou colocar esse brinco Vou colocar esse colar Uhum Vou colocar essa... Ah, não adianta colocar que não aparece Se eu colocar esse laço Não, já tem um colar, né? Oxe, é susto Tá difícil, Larissa Ai, gente, é essa daqui Mano, olha ali Ai, eu queria que eu ia fazer uma coisa tão... Linda, gente Sinceramente Ai, que raiva, não Ficou sobreposição De peça Ai, galera Eu acho que tá sendo isso Entendeu? Porque se eu colocar mais alguma coisa Eu acho que fica feio Entendeu? Como é que fica? Fica bem feio Esse laço fica onde? Aqui atrás Vou colocar um laço bem na bunda Ai, gente Fiquei assim Vamos então lá pro desfile Ver, né? Porque, ó Eu tô vendo esse polvo aqui Mano, tá muito bom Olha aqui, ó Laranja e verde Cara, essa daqui Mano, essa daqui merece ganhar De verdade Mas tem gente que tá fora do tema Ó, essa daqui tá fora do tema Até saiu Ó, essa daqui de azul também Que que é isso? Fora do tema Não sou só eu Aquela de amarelo também Fora do tema Então capaz ainda de ficar no pódio Nossa, essa daí Gente, de verdade Muito bom Mas assim Será que eu ainda fico no pódio mesmo? Se fazendo o tema contrário? Não sei É o que veremos já já Gente, sou eu Desfilando com um tema assim Mó nada a ver Mó nada a ver Mó Fazer o que, né, galera? Ai, gente Que raiva Imagina Quantas extras eu vou ganhar? Eu ainda acho que eu vou ganhar mais do que eu mereço Fico só vendo Gente, é a hora da verdade Não fica aí no pódio não, né? Ó, esses daí foi merecido Uai Mas teve outra que fez uma bonitinha A bóba E essa daqui sem roupa ganhou Tudo bem Vamos ver onde que eu fiquei Lá em último Sexto ainda Ô louco Eu ainda fiquei em sexto Enfim, gente Bora lá pra próxima partida Fazer mais um tema Ao contrário Gente, então bora lá A nova partida começou Nossa, tem que fazer uma skin dourada Tipo assim Ouro e tal Caus Não vou fazer não, galera Não vou fazer Porque eu não posso Ai, que raiva Ai, gente De verdade Esse desafio é pra acabar Jesus Já que eu vou fazer ouro Eu vou fazer prata Entendeu? Nossa, vem O que é isso, gente? Tem algo, tipo Que lembre Prata Aqui Por favor Que tenha Ó Esse daqui é um brilhante Prateado Vou fazer prata Não vou fazer gold, não Igual tá pedindo Eita, galera Mas eu sou do contra Viu? Olha como eu sou do contra Colocar esse vestido aqui, ó Combina Todo prateado Deixa eu ver se tem uma outra estampa melhor Senão vai ficar muito igual o laço Mas é pra ficar igual o laço, né? Ou não? O branco acho que ficou bonito Acho que ficou bom o branco Mas Vamos ver uma outra textura aqui Rapidão Nossa, não Pera Gente, eu gostei desse Não é dourado? Não é Mas dourado que não pode ser mesmo, né? Que eu tô fazendo esse Desafio Ai, gente Que péssimo Que péssimo, cara Tudo bem Tudo bem É o vídeo É o desafio Vou fazer o que, né? Cabelo Ai, mano Vai ser bem esse Sabe? Vai ser bem esse Mas a cor Não sei Será que eu só deixo essa mesmo? Não, vou deixar essa mesmo Entendeu? E é isso Deixa eu ver Um sapato Um sapato Uma bolsa também precisa, né? Mas eu não quero daqui, não Não, não, não Olha lá o povo fazendo dourado E eu aqui Toda macacaiada de prata Parece até que não leu O dress code da festa Ai, gente Perdão Não me matem Eu tô acabando com a rodada Galera Que raiva É isso mesmo Aham Aí, ó De bolsa Gente, não sei nem o que fazer mais Vamos colocar aquele brilhante do laço Vamos Cadê? Ai, mas não sei se eu gostei dessa bolsa assim Ai, ficou muito igual o laço, né? Ficou muito Ficou brega, eu acho Deixou brega Vamos colocar o branco da bolsa Da roupa, quer dizer Ou esse branco Esse branco Acho que tá um pouco menos igual Entendeu? Aí Minha filha dizia É laranja, não é dourado? Não Ai, Deus Eu não posso julgar os outros, velho Eu não posso julgar nem um pouco Porque eu tô, tipo, muito errada também Aí Eu vou colocar Isso daqui no pescoço Aham Assim ou no prata? Acho que vai ficar assim, hein? Deixa eu ver Eu gostei desse daqui, ó, galera Cadê? Ai, cadê? Ai, Jesus Cadê? Cadê? Cadê aqui? É esse, né? Aham Gostei, gostei Eu amo seus vídeos Eu sou grande fã de você Ai, um beijo pra você Um beijo, um beijo Tá, eu vou colocar esse brinco Brincão Aham No pescoço já tem aquilo Então tá Brinco pulseira, colar não precisa As unhas Vamos tirar esse vermelho, minha filha? Vamos, vamos Vamos colocar um branco Hum Vamos colocar um prato Esse prato aqui, ó Gente do céu Agora de rosto Vamos colocar um rosto clean Que eu acho que essa make tá pedindo um rosto clean Ai, gente Eu amei eu Eu amei Mas assim Tô prata, entendeu? Prata branco Tipo, ano novo Não tô dourado Enfim, galera Pô, vota tudo entrando no tema Dourado Todo mundo tem algum dourado Pelo menos E eu tô desse jeito Nossa, gente Já pode vir ano novo Entendeu? Que, ó Tô pronta Tô prontíssima Vamos lá, então Ver a votação E a minha humilhação Junto, né? Olha eu Cara, eu amei eu Eu amei de verdade Eu Só que, tipo assim Mano Ô, Jesus Para de girar, minha filha Mano Olha Ai Eu não tô no tema Isso tá me dando uma agonia Tá me dando uma agonia Mas tudo bem, galera Tudo bem O povo aqui tá dando a vida Tá, tipo, de verdade Mano, olha que lindo Olha O povo tá tudo assim, sabe? Eu vou ficar lá em último Já tô até bem Gente, tá na hora de ver os vencedores Mano Como que eu fiquei primeiro? Não Me explica como que eu fiquei primeiro Fazendo tudo errado Não é possível E é com esse lacre Um lacre não merecido Que eu termino esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E me seguir em todas as redes sociais Mais um beijo Até a próxima Tchau Tchau